A Praça Céu das Artes, um espaço outrora vibrante de expressão cultural, hoje jaz em silêncio. Suas paredes descascadas e assentos vazios são testemunhas mudas da realidade da maior parte dos prédios públicos. O local, que teve uma construção e administração conturbadas, agora enfrenta a ameaça do esquecimento e da deterioração. Já a oficina lítica do Rio Anta 1, por sua vez, é um registro arqueológico inestimável da presença pré-colonial na região. As marcas de presença da antiga civilização oferecem uma janela para as práticas e modos de vida de nossos ancestrais. No entanto, a falta de manutenção e proteção coloca em risco o estilo vital com o nosso passado, como afirma um dos conselheiros, Carlos Neves. Como esse conselho foi agora implementado há pouco tempo, então os conselheiros não conhecem, não conheciam nem o Céu das Artes, alguns não conheciam ainda o Céu das Artes. E a gente veio aqui trazer aqui na oficina lítica do Anta Tirada, que é um marco muito importante para a nossa cidade e para o Estádio Rondônia, essas marcas que estão aqui na beira do Rio. E sempre é positivo essas visitas, porque a gente divulgando que tem esse patrimônio, muitas vezes passa sem perceber pela população. Então a gente tem que ressaltar, fazer um trabalho para divulgar esses locais e para conscientizar o governo municipal, estadual, a preservação desses ambientes. A situação destes locais reflete uma triste realidade. A cultura e a história estão sendo negligenciadas. O Conselho vem como apelo às autoridades e à comunidade para que se unam em um esforço contínuo de restauração e preservação. É um chamado para que a memória e a identidade cultural brasileiras não se percam nas sombras do abandono.